E aí, trazendo hoje novamente KKL online, então em seguida deixe o like, se inscreve aí e bora jogar. Vou continuar dando uma upada, matando os bichos. Hoje eu tô matando aqui uns gnominhos. Vamos ver aqui, eu tô level 26 aí, rumo a 27, 48 de ataque. Preciso arrumar umas armas melhor aí no jogo. Meu dano tá baixo, né, pro level que eu tô. Aí, eu usei esse skill de refletir, a outra de dar ataque mais rápido. Os bichinhos batem bem também, pô. Ó, minha vida tá na vermelha já. Isso é doido. Morreu pra gnome, vai ser embaçado, hein. Vou tentar matar mais esses dois aqui, eu vou vazar daqui, mano. Não dá, não. O bichinho tá muito forte. Pro meu bico. Ó, matamos agora, vambora daqui. Vambora daqui. Vamos com a pivara. Vambora daqui. Gnome, eu não quero mais nem saber, mano. Ó o fauna aqui, ó. O fauna. Minha vida tá enchendo ali, devagarzinho. Quatro em quatro. Será que tem uns alimentos aqui? Vamos comer. Vai que isso aí ajuda em algo. Acho que não ajuda em nada, na real. Não era aqui que eu tava upando, debaixo do cemitério? Eu acho que era. Era aqui mesmo. Pra cima ali tem as minhocas, pra baixo tem os morto-vivo, né. Ou não era morto-vivo? Acho que era fantasma, sei lá. Vamos ver. Por enquanto, tá tendo só o contrabandista. Morcegão. Usar sempre a habilidade aqui de refletir, de rebater a skill um pouco. Porque daí, quando eles batem me, eles tomam dano também. E é importante isso. Vamos aqui pra frente. Upamos, olha aí. Tá dando certo. Tô upando devagarzinho, mas tô upando. Sem pressa. Preciso de 21.000 de XP dessa vez. Pra upar de novo aí. Contrabandista. Cão de matilha. Abelhona. Aqui em cima não vira ficar, não. Acho que eu vou lá na... As minhocas lá. Os vermes. Lá acho que tava melhor de upar, viu. Lá pra aquelas regiões. Lá no túmulo também. Lá nos túmulos, se eu lembrar como que chega lá. Também tava bom de upar lá. Vem, capivar. Vem, fio. Tentar lembrar como que chega lá agora. Se eu não me engano, ela ia aqui pra cima. Alguém lá matando o verme. Ah, é assim que mago mata. Ele faz a trapa com um verme pequenininho. E aí, tentei junto com o cara ali. Bom, mas então é isso. Essa foi a gameplay de hoje. Valeu, falou e... Até mais. Tchau, tchau, tchau.